Eu não posso esperar, ainda preciso te ver, te amar Te sentir branca, eu amo você, não há, não há, não há Como ela não há, não há, não há Eu prometo lhe dar o que você quiser, faz assim, sou teu homem, tu é minha mulher Vem cá, vem cá, vem cá, minha branca não vá, não vá, não vá Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir? Se joga no adulto amar, igual você não há, não Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir? Se joga no adulto amar, igual você não há Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Vem agora, baby, me namora Bora, bora, esquece o mundo lá fora E fica aqui perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Vem agora, baby, me namora Bora, bora, esquece o mundo lá fora E fica aqui perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não